A que amar com style A que amar com style Sai um entre o outro, é tudo a mesma corja O Socas e o Relvas passaram com a mesma nota Da maneira que isto está, mais vale fechar a loja Queres vacas, quer-se, come soja Estão-lhe a comer Entro às oito e saio às seis, trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse o álcool estar tão caro, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos Merkel mandou, ele ama o show Sem subsídios e mais impostos Merkel mandou, ele ama o show Aumentou o IVA e a viagem e a segurança social Isso é a que amar com style 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 Ei, vosso escolho! E quem marca o saco? Planos de ajustamento só me ajustam a cintura Mandaram-me emigrar como se isso fosse a cura Vou para a Grécia onde a vida é uma doçura Seis dias de labuta é a buta da loucura Estão-me a comer Entro às oito e saio às seis trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse o álcool estar toncar, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou e ele amou-chou Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou e ele amou-chou Aumentou o IVR e a S e a Segurança Social Isso é GAMAR CONSTAL GAMAR CONSTAL É GAMAR CONSTAL GAMAR CONSTAL GAMAR CONSTAL Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Austeridade, dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade Austeridade, dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade E frijos não vê Estás-te a cagar com style É, passos coelho É camar com style É, passos coelho É camar com style